Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite. Hoje, sexta-feira, 28 de junho, mais um dia, o Senhor nos concedeu e nós transpomos em vitória com a honra a qual o Senhor nos deu. E a palavra de hoje, Salmo 119, versículo 143. Eis, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer, ó glória, em meio às tribulações e angústias às quais todos nós estamos ali sujeitos ao longo da nossa jornada. Nós temos a alegria da palavra de Deus, da presença de Deus, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Não é? Você buscando ao Senhor, você vai ter alegria em meio às lutas, você vai ter o descanso, se você for a Jesus, em meio às tribulações e angústias e você vai superar e você vai vencer, porque maior que a tribulação e angústia será a alegria direto do coração de Deus que virá para você que o busca. Isto é real e todo aquele que busca o Senhor sabe disso. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esse dia ao qual o Senhor nos presenteou. Senhor, obrigado pela tua alegria, mesmo em meio às tribulações e angústias, nós experimentamos uma alegria maravilhosa, Senhor, que nos faz transpor desertos, pois maior é a tua paz, teu poder em nós, do que tudo que seja contra nós. Em nome de Jesus eu orei, Jesus te ama, ótima noite, mãe de manhã é a devoção do dia, a paz.